E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Hoje eu vou trazer pra vocês aquelas 10 perguntas e 10 respostas da Kefi e nossa pra eles, tá galera? Mas antes de começar aqui, antes de você deixar a opinião de vocês, eu deixei a minha Eu gostaria de pedir o like de vocês e a inscrição se você não for inscrito Fortaleça aí, dá essa moral aí galera, os vídeos estão pegando poucos likes Eu não sei o que tá acontecendo aí, a galera tá assistindo, mas não tá dando like, o YouTube tá tirando, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, vamos ver aqui a primeira pergunta O jogo deve ter um segundo fundo rápido para as armas de chances e usar comida para curar? Pode ser legal? Olha galera, não entendi muito bem essa pergunta não Mas vamos ver o que eles respondem aqui Vamos adicionar essa característica quando tivermos tempo Então não é prioridade, entendeu? Estou focado em outras coisas e isso daqui vai ficar pro final, tá? Beleza, deixa eu no comentário aqui que vocês entenderam isso daqui Que eu não entendi bem não, tá cara? Vamos lá O que vem na próxima atualização? Eles já responderam, Natal Cara, vai vir uma parada top de Natal, evento de Natal Vai ser da hora, escuta o que eu tô falando pra vocês Vai ser massa, tá galera? Igual o evento do Halloween foi top demais Aqui se arrebentou Porra galera, muito show mesmo, muito show Vamos na terceira pergunta aqui galera e vamos ver aqui Será possível que há uma opção para bloquear os personagens femininos? Porque eu não quero ver mulheres nuas andar por aí Cara, que porra é essa, mano? Não entendi Pô, cara, pergunta Pergunta sem nexo, cara Pô, deixa as mulheres lá só de... De... Biquíni mesmo, qual o problema? E depois vai equipando ela Não tem problema nenhum não Na praia negra não tá de biquíni Lá tá sem roupa Ela tá no modo de sobrevivência Entendeu? É, vamos lá Vamos ver a resposta deles aqui Na verdade, não vigor ninguém Para se comunicar com as mulheres seminuas Mas pode ser um pouco estranho Se o nosso homem aparecer cada vez Vestido apenas roupas interior Quando as meninas aparecem E vestido finos e salto alto É galera, meio estranho essa parada aí, beleza? Meio estranho, se eu tô querendo ter essa pergunta Eles ainda colocaram aqui Então, nós não revelou detalhes sobre a atualização Quando as meninas serão adicionadas Mas será capaz de cercar a sua base apenas com homens Se você realmente quiser Porra, na moral Minha base vai ter umas candanguinhas lá, cara Não tem essa parada não, compadre Não vai ser só homem não Isso daí pode ter certeza, tá galera? Parada é essa, cara? Parada é essa Vamos ver a quarta pergunta aqui, ó Se Android e iOS alguns dias De... De calagem, então Por que não lançar a primeira atualização iOS E alguns dias depois Android? Porque ambos tenham a atualização ao mesmo tempo Seria muito mais lógico O que que acontece, galera? A tradição aqui tá me confundindo aqui A leitura aqui E vamos lá Por que para iOS não há nenhuma surpresa? Pois os jogadores sob o Android Revela-se o conteúdo de atualização O que que acontece, galera? Vamos ver a resposta deles aqui E depois eu vou comentar Porque eu estive pesquisando e eu sei Parece que a atualização para iOS demora uns três dias Vamos lá Como você sabe, nós libertamos a atualização ao mesmo tempo Mas a App Store leva mais tempo para verificar a atualização Da última vez o atraso foi de cerca de cinco dias Quando normalmente são cerca de três dias O que queremos dizer é que nem sempre podemos prever o dia Em que a atualização será lançada para iOS O que que acontece, galera? E a Kefi lança igual Só que o App Store demora mais para aceitar a atualização Do que a Play Store, tá, galera? Então é isso que acontece aí O atraso da iOS Geralmente a iOS Sempre leva vantagem em cima do Android As atualizações dos jogos sempre saem na frente para eles Só que a Kefi aqui com o LSD é diferente A atualização sai primeiro para o Android, tá, galera? Então a gente sempre está trazendo Quem usa o Android como eu Está trazendo informação antes do pessoal, tá, galera? Vamos ver aqui, ó No entanto, tem razões em dizer que tal atraso não parece lógico Por isso vamos encontrar o caminho para resolver o problema Mais provavelmente no próximo ano Não entre em pânico Já é dezembro Apenas quatro semanas até 2018 Sabe que foi top Mandou bem, galera Mandou bem Isso aí Realmente, cara Vocês têm que ficar com tranquilidade Que já já vai chegar no mesmo nível E vai atualizar legal, tá, galera? Vamos lá na quinta pergunta Ao adicionar uma fêmea no jogo Você pode adicionar uma relação sexual entre macho e fêmea Para ter um novo bebê Para ajudar no... Fabrico de ferramentas E assim por diante Porra, o maluco já quer acasalamento, cara O cara já quer Inheco, inheco no fubá, malandro Porra, aqui O jogo de sobrevivência aqui O cara já quer ter bebê, mané Quer ter um filho para criar Rapaz, num mundo desse daí Você colocar um filho num mundo É complicado, cara Devastado aí Não sei não Vamos ver aqui, ó Não tenho a certeza Não queremos desenvolver Um universo de sobrevivência radicore E é um tipo de mundo Quando você luta pela sua vida É preciso de recursos Não construindo uma fazenda Em um lugar calmo E calmo Criando família E etc Faz uma longa história Parece que está a transformar o jogo Nos tecimes Seria isso? E não queremos Seria isso daí? Rapaz, essa menina hoje está irônica Malandro, tá Tá louca Tem uma ideia para animais de estimação Peraí, 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 peraí Vamos ver aqui, ó Essa aqui é a oitava pergunta Vamos lá Tem uma ideia para animais de invasões Cães são raros Às vezes podíamos encontrar cães feridos Na floresta Podíamos curá-los e dar comida de cão Em casa E eles vêm conosco E temos Fazer uma casa de cão O cara quer fazer até uma casinha de cão, rapaz Top demais A ideia é legal Porque você criar Domesticar o cão E levar ele para caçar junto contigo Seria uma boa, tá Aí ela foi curta e grossa aqui Não sei, acho que é ela, né Tua ideia é boa Realmente Vamos aqui, aí vem Aqui Já temos os nossos planos para cães Infelizmente estávamos ocupados A trabalhar em outras coisas Por isso foi adicionado Por um Por isso Foi adiado por um tempo Sabemos que muitos dos seus Estão em avéspera de animais de estimação Rapaz Tu vai não estar mal hoje, hein E muitos de nós também Não podemos esperar Vamos adicionar eles um dia com certeza Tá, galera Então em breve Vai ter um animalzinho de estimação aí E a gente vê o que a gente vai fazer Tá, galera Pô, olha Pessoal um cãozinho de estimaçãozinho ali Poder atacar Ia ser top, hein Ia ser top Vamos na sétima pergunta aqui Só uma sugestão Mas quando é que vocês Vão pensar em fazer Uma motosserra como arma? É, vamos ver aqui Estamos pensando sobre isso agora Opa, galera Será que teremos motosserra? Na próxima atualização? Deixa no comentário Deixa a ideia de vocês aí, tá, galera? Deixa a ideia que vocês acham aí Eu achei da hora aqui, tá, galera? Uma motosserra seria demais, cara Seria demais Vamos para a oitava pergunta aqui, galera Vamos ver, ó Vai haver eventos de... Co... Seria o quê? Co... Agora eu não sei Aí essa abreviação aqui Ajuda o tubarão aí, beleza? Os bunkers vão estar de alguma forma online Ou fica offline? Aí vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Cara, é Tanto a resposta tá grande, cara Essa aqui aqui é a oitava É a resposta grande Baseando-se na sua pergunta Presumo que já tenha vista a nossa resposta No anterior Peças a equipe deve Beleza? Mas vamos relembrar os nossos planos Mais uma vez Porque pode haver jogadores que possam perder Tipo assim Jogadores que não lembram, tá? Haverá algumas zonas principais para single play Que serão comuns e compreensíveis para todos Bem como uma zona escura por descobrir Para multiplay Cooperativa e outro desafio Para os mais graves sobreviventes Entendeu? Então nós vamos ter uma área só de multiplay, tá? Bem provável de ser um mapa diferenciado, tá? Um novo mapa aí para gameplay aí de... Para gameplay não Para o multiplay, tá, galera? Provavelmente vai ser isso De repente um novo mundo aí Só para você ir lá Participar do evento e sair Quem sabe, né, galera? Seja isso daí E um evento de equipe aí Igual esses jogos que estão lançando aí É... Baterground, né? Baterground É uma parada desse tipo aí Quem sabe a Kefi não está pensando Em trazer isso aqui para o jogo, tá? Pode ser que saia, tá, galera? Já que vai ser em equipe Vai ter o modo online Escuta o que eu estou falando Pode ser uma coisa diferenciada aí, beleza? Vamos lá Em relação à sua pergunta Há uma possibilidade de adicionar eventos de... Mas queremos que a zona online Esteja disponível para todos Como sabem para alguns jogadores O banco está fechado devido a problemas técnicos E por isso que outras localizações São mais propensas A serem usadas Em primeiro lugar Para a internet Ou algo Que ainda não vi O que acontece aqui, galera? Realmente, cara Tem muita gente que parou de jogar o jogo Porque não consegue entrar no bunker O bunker trava Por causa do aparelho Por causa do Android A versão do Android O bunker trava, tá, galera? Isso é um problema Que a Kefi não consegue resolver Não sei porquê Não dá satisfação E muita gente está abandonando o jogo Carra disso, tá, galera? Então vamos lá Vamos na nona pergunta aqui Vamos ver aqui a nona pergunta aqui Vamos que vamos, tá, galera? Você vai adicionar mais andares Para o bunker alfa E com ele vai adicionar espaço Com aquelas caixas tóxicas Que precisamos limpar Com o banho ácido Antes de abrir Olha só, galera Esse daqui já está liberado, tá, galera? O banho ácido E a caixa Tóxica Já está liberada, tá? Tem gente que já conseguiu aí Beleza? Aí eles responderam aqui A Kefi respondeu O quinto piso Foi mencionado no jogo O que significa Que o quinto andar Está chegando Caixa tóxica Já foram adicionadas O banho ácido Já pode ser feito Para que você possa tentar Encontrar caixas Em locais Que você pode abrir Para disquetes Pode abrir para disquetes Para obter disquete Precisa limpar O modo duro Do bunker Entendeu? Alfa Que é o hardcore Boladão, tá, galera? É carne de pescoço É enjoado A parada lá É enjoado Vamos aqui na última pergunta Aqui E depois nós vamos Tirar um resumo geral Aqui que vocês acham Tá, galera? Haverá outros personagens Como o Tom Que vai sair conosco Em nossa base? Sim Ainda não temos mostrado Mas novos personagens Estão a chegar Em breve Então, galera O Tom ajudava a gente lá Tá, galera? E quem sabe Vai vir agora Numa próxima aí O Jerry Quem sabe Vai ter o Tom Agora vem o Jerry Poder ajudar a gente aí, galera Deixa no comentário De brincadeira da parte Deixa no comentário O que vocês acharam aí Eu achei da hora Tá, galera? Quem sabe aí Um acasalamento aí Tu possa criar um Filhote aí, galera É difícil, tá, galera? Então, deixa no comentário O que vocês acharam aí Das perguntas e respostas aí, galera Beleza? Eu trago um pouquinho Com o atraso Eu tenho alguns Algumas pessoas Que reclamam Porque eu tô trazendo Essa informação atrasada Galera, mas é o seguinte Eu tô trazendo informação Porque eu tô querendo Tirar ideias Junto com vocês O que eu acho Junto com vocês Eu não quero trazer a parada Em primeira mão Eu não quero ser o primeiro Eu quero discutir com meus inscritos E quem tá vindo pra ser meus inscritos agora Discutir o que que tá acontecendo Entendeu? O que que vocês acham? Eu acho Algumas perguntas aqui da hora Entendeu? Eu não curti aquela lá do O cara querer bloquear A... O personagem sexo feminino Porque vai tá pelada Então não vai tá pelada Vai tá com a... Com a calcinha ali Um short Entendeu? Um bustier Entendeu? Não vai tá pelada Não tá zoada a parada, não Não tá indecente, tá? Eu achei da hora mesmo Então, galera Deixa no comentário Tudo aí que vocês acharam aí E vamos que vamos Deixa o like aí Quem assistiu aqui até agora Coloca assim Hashtag até o final Valeu, galera Dá um apoio também aí No canal novo aí Conta com o apoio de todo mundo aí E vamos que vamos Que a hora é essa Fui